Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo, vim buscar novamente uma das câmeras de trilha aqui na mata. Hoje tem quatro câmeras armadas na mata, vou estar pegando as quatro câmeras. Vai ter um vídeo incrível da fauna deste local. Não sei ainda quais animais que filmou, mas com certeza tem coisa boa por aí. Curtem, compartilham e se inscrevam no canal. Tchau. 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 Tchau.